em negócios. Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM TVCHD. Hoje eu recebo o meu amigo Júnior da Abrazel, Abrazel que é a associação de bares, restaurantes, hotéis. Júnior, obrigado por estar aqui comigo, meu amigo. Imagina, eu que agradeço, André. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e parabéns pelo programa e parabéns a todo o grupo RCN. Júnior, eu chamei você para conversar com a gente porque a gente viu um movimento bastante interessante do setor, da Abrazel, você à frente aí da associação. Vamos começar fazendo um raio-x aí do setor. Fala um pouquinho para quem está em casa, o que representa esse setor na economia de Três Lagoas? Hoje o setor no mundo é o que mais emprega, que é o setor do turismo, do serviço, basicamente. Em Três Lagoas, hoje, nós somos mais de 600 CNPJs. Isso, e a gente tem pessoas que ainda não têm CNPJs. infelizmente, mas nós somos 600 CNPJs, mais 6.500 trabalhadores. Então, a gente é uma força aí grande de serviços de emprego e gerador de renda. Emprega bastante, né, Júnior? Emprega demais. Porque, assim, além disso, a gente tem que pensar que talvez seja um dos principais setores onde também tem muito informal, né? Tem muito informal, né? Quem não conhece alguém na sua rua aí que vende talvez um salgado, um gelinho, alguma coisa assim. E até falo pra todos que estão escutando, a informalidade não compensa, né? Hoje, um MEI é muito simples de abrir. Você pode abrir online ou pode ir no Sebrae. E compensa muito você estar formalizado, porque você tem apoio, né? Ali, desconto INSS do seu boleto. Então, é importantíssimo. Vale a pena você se formalizar. Muito bom. Júnior, tivemos uma pandemia. Durante a pandemia, nós tivemos uma conversa. Passado praticamente tudo isso, né? Como é que está sendo essa volta? A gente tinha uma dúvida, né? Se essa volta ia ser represada, ia ter uma demanda muito grande. A gente ia recuperar tudo que foi perdido, talvez do setor que mais sentiu, né? O setor de turismo, principalmente o setor de alimentação fora de casa. Como é que está sendo a volta? A volta, ela foi impactada por algumas coisas. Na verdade, no contexto geral, ela não está sendo extremamente positiva. Hoje, nós temos um estudo da Brasil Nacional que 50% dos bares e restaurantes no Brasil não estão conseguindo pagar o Simples Nacional. Então, não estão conseguindo pagar os seus impostos. Aí, me perguntam por quê e como se os bares e restaurantes, se a gente olha, eles estão cheios. Tem alguns fatores. Primeiro, muitos tiveram que pegar empréstimos no começo da pandemia e postergar os seus empréstimos também. É, porque os empréstimos, eles vinham como uma ajuda, mas a maioria vinham com uma carência. Ou seja, você fica um tempo sem pagar, mas a fatura chega, né? Isso. Fora os outros empréstimos que talvez o bar e o restaurante já pegou antes da pandemia. Porque o empréstimo, geralmente, não é de um ano, dois anos. É de cinco, dez anos. Então, como é que você conseguiria prever há dez anos atrás que você teria uma pandemia e que você seria afetado durante um ano e meio, né? E durante a pandemia, vieram o Pronamp, que foi uma ajuda grandiosa. porém, é uma ajuda que cobra você de volta com juros. E aí, o que aconteceu em novembro? O juros só estão subindo, correto? Se os juros sobem, eles afetam diretamente tanto o empréstimo antigo, a parcela do empréstimo antigo, quanto o atual. Ou seja, teve pessoas que quase dobrou o valor da parcela do empréstimo. Aí, fora isso, nós temos a inflação, onde a grande rasteira no mercado está sendo a inflação. Por quê? O cliente que vai até o local às vezes não vai todos os dias mais. Ele vai uma vez no mês em vez de toda semana, por exemplo. Porque ele também está economizando, né? Todos que estão em casa não tiveram esse aumento súbito de faturamento para gastar mais acompanhando a inflação. Então, aí nós temos a compra. Então, nós vamos comprar daqui a um mês o preço do produto já está acima do valor que a gente comprou antes. Então, está muito complexo de você fazer essa previsibilidade de quanto você vai comprar lá na frente. Ou seja, derrubando o caixa do restaurante, do hotel e assim por diante. Então, está o equilíbrio. De novo, uma pesquisa nacional ela mostrou que a maioria mais de 50% estão fechando ainda no vermelho. Então, é isso que eu falo, né? Os impostos. Aí vamos nos impostos estaduais. Desde meados de junho os impostos estaduais a pauta, né? Que chama pauta de alguns produtos aliás, todos os produtos eles mexeram subiu-se muito o valor do imposto. Então, com o mesmo faturamento que você tinha antes da pandemia você vai pagar muito mais de impostos. Então, somando tudo isso e a falta de mão de obra quando eu falo falta de mão de obra é porque as pessoas acharam outra carreira no meio termo, né? Muitos foram demitidos ou eram freelancers então ficaram sem emprego durante um ano e meio acabaram procurando outra vertente. E agora, na volta nós não temos a mão de obra também. Então, não está sendo fácil. Provavelmente, ano que vem vai ser um ano duro muito duro pro setor ainda então a gente está na expectativa aí de achar soluções mediante governo federal estadual e municipal pra salientar e ajudar esse setor. Deixa eu ver se eu li corretamente pra ajudar o pessoal de casa a fazer o entendimento. Sim. Os preços subiram tudo subiu de preço seja alimento seja o que você compra pra sua casa energia e aí esse teu cliente acaba tendo agora que gastar um pouco mais com outras coisas e ele começa a sair um pouco menos. Exato. Mesmo aquele que sai como o produto também subiu pra você quando você compra os seus ingredientes pra você fazer no teu restaurante ou os seus custos também subiram o teu produto também tem que subir e fica um pouco mais caro. É isso. Então ele já está com a renda um pouco afetada é isso. Saindo menos o teu produto está mais caro os impostos pra não ajudar tão subindo mais caro ainda então tudo isso está fazendo com que o setor não tenha talvez a volta que esperava. E a pauta a gente tem que lembrar que o imposto ele é uma porcentagem correto? Então conforme sobe o valor do produto o imposto fica mais caro também não é verdade? Então o óleo vou dar um exemplo claro o óleo antes da pandemia ele está 2,85 3,50 correto? Quanto que ele está hoje? 7 reais o imposto é o mesmo só que em cima dos 7 reais vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então assim subiu-se muito o imposto sem efetivamente subir a porcentagem do imposto então isso tudo afeta demais o nosso setor então precisa ser revisto e precisa ser olhado diferente realmente não é um pedido assim que vem sem base é um pedido que ele tem muita base e a gente está sendo afetado por vários por várias fontes e falar que os bares e restaurantes tem caixa não tem mais um bairro e restaurante mesmo fechado ele pode ter aí na casa de 60, 70 mil isso um mediano pequeno ali de 12 empregados funcionários vamos dizer assim então ele vai ter um custo aí de 60 mil parado então quer dizer você coloca 60 vezes 10 é 600 mil reais dificilmente alguém vai ter esse capital para aguentar aí estamos falando só de 10 meses então imagina 2, 3 anos o negócio não fluindo do jeito que era antigamente então a gente precisa de ajuda e é impressionante a questão do número de empregos a gente já falou disso é um setor talvez um dos que mais emprega e quando você olha às vezes um restaurante às vezes você tem lá 10, 12, 20 pessoas trabalhando no lugar é muito mais do que pequenas indústrias que hoje o processo está muito automatizado o Júnior agora esse setor durante a pandemia também teve algumas ajudas que provavelmente não foi suficiente e o setor precisa de mais ajuda ainda o que que teve de ajuda do setor foi suficiente não foi o governo federal entrou com algumas medidas o governo do estado também e agora recentemente o governo municipal está fazendo a sua parte também o governo federal implementou a suspensão salarial porque era a única salvação senão a gente ia ter demissões em massa então assim isso foi um movimento que salvou salvou eu digo assim não é que salvou o estabelecimento preservou vários empregos preservou os empregos e salvou a economia porque imagina 6.500 multiplicado por todos os municípios de Três Lagoas do Brasil numa média é muita gente então assim o Brasil não suportaria todo esse pessoal procurando trabalhar ao mesmo tempo aí o governo estadual entrou com uma medida um apoio de mais de 700 milhões de reais onde basicamente teve os pequenas empresas que tinham faturamento mais baixo tiveram uma ajuda de 6 mil reais mas a ajuda maior que veio foi dentro do próprio simples que é o abatimento do imposto em cima da refeição então abateu-se isso para diminuir mas como eu falei diminuiu mas aumentou muito ao mesmo tempo então não foi o suficiente e obviamente também o governo do estado e o governo federal não podia prever essa necessidade que a gente tem hoje o governo municipal agora entrou recentemente com o Fortalece Três Lagoas e aí teve várias medidas ali como PTU que vão impactar os donos de bares e restaurantes que tenham o local próprio mas nós também estamos estudando vamos apresentar na semana que vem um outro estudo focado no ISS para hotéis hotéis academias e outros que foram mais impactados também para ter uma redução e uma ajuda municipal bom e nada como você contar com o apoio da sua associação ou seja da entidade que te representa nessas horas que a gente vê a força do associativismo e a força do todo com certeza então vamos começar com algumas ações que a Brasil tem feito para aprimorar para fazer com que esse pessoal consiga passar por esse momento com mais tranquilidade parece que tem um primeiro que é que é de capacitação de treinamento aquele primeiro que chega eu acabei de pensar num negócio montar num negócio eu sou aquele mesmo que não chegou tão capacitado e está com dificuldades a Brasil pode fazer o que por ele hoje nós trabalhamos num tripé nós trabalhamos num tripé da cadeia produtiva melhoria da cadeia produtiva tanto na compra de insumo quanto na mão de obra turismo em relação em relação pública então dentro do desenvolvimento da cadeia produtiva vem as pessoas que estão abrindo pela primeira vez onde que eu abro qual é o valor do aluguel médio que tem em Três Lagos o que é um ponto bom dentro de Três Lagos pra X coisas além disso nós temos a parte de gestão financeiro jurídica e aí nós temos a assessoria inclusive o seu escritório é o nosso assessor agradeço demais trabalho excepcional Brasil Salomão faz um trabalho incrível pra nós então hoje nós estamos lançando né a partir do mês que vem o desenvolve a Brasil o desenvolve a Brasil é justamente focado na melhoria padronizada de todos então desde o que está entrando agora desde o que já está há cinco anos que seria um médio e desde o que está há mais de dez anos no mercado todos pelo levantamento que nós fizemos tem dificuldades muito similares e são dificuldades que no contexto geral são básicas mas que as pessoas às vezes não estão sabendo nós não temos um treinamento de como investir de como ser empresário ou empresária no Brasil não se tem um curso pra isso então a Brasil está trazendo isso justamente para nivelar o mercado e todos serem saudáveis pra continuar a geração de emprego cada vez mais forte e mais sustentável o que nós queremos é que todas as empresas que abram durem pra sempre esse é o nosso intuito então a gente está trabalhando em cima disso fora isso nós temos obviamente a nossa cozinha que é pra melhorar dar cursos nós estamos começando a construção no shopping e aí nós vamos ter uma cozinha lá pra dar cursos enquanto isso nós fizemos uma parceria com a Suzana Suzana Arco foi um curso de 240 horas em parceria com o Rotary e o Senac e a Suzana e aí nós formamos 20 alunos esses 20 alunos já estão empregados ou estão esperando uma oferta que faça sentido pra eles e esses alunos foi a primeira turma de Três Lagoas então assim nós temos mais de 300 vagas ainda tem uma disputa grande pra mais pessoas nesse setor então o que nós queremos é que as pessoas se profissionalizem mais desde o empresário até o funcionário e aí sim pra gente receber todo o turista ou todas as pessoas de Três Lagoas da nossa região como um todo com uma qualidade excepcional esse é o nosso foco no momento muito bom bom eu também acompanhei hoje você tem uma ideia e um projeto pra que algumas regiões da cidade tenham uma atenção especial e aí vocês apresentaram na câmara um projeto de uma rua gastronômica como é que seria o que que é isso a rua gastronômica toda cidade na verdade tem que ter se ela quer virar um polo gastronômico que esse é o foco real da Brasil em Três Lagoas ela é a cidade já é um polo e nós temos que aceitar esse papel e pra aceitar esse papel vem algumas regras uma delas dentro da gastronomia é a padronização que eu já falei melhoria ser referência depois disso vem a rua gastronômica eu tenho que saber indicar pro turista que vier pra cá falar olha aqui é a rua gastronômica você pode ir lá não quer dizer que a gente não tá olhando pros outros setores é que a rua gastronômica por exemplo se você olhar outras cidades Campo Grande a gente tem a rua gastronômica é lá na Bom Pastor que fica bem mais afastado do que o Jardim dos Estados que é onde estão os maiores restaurantes que estão no Jardim dos Estados Imacai, Território Lebe La Parisiane estão todos ali um não afeta o outro são diferentes perfis a rua gastronômica geralmente é jovem é noite é mais nessa conjuntura então a rua gastronômica dentro do nosso projeto não tinha como não ser em volta do entorno da lagoa na rua no entorno da lagoa por que ali? porque todos os investimentos estão indo lá obviamente nós temos a informação antes de todo mundo então nós já sabemos que tem mais de 4 investimentos que estão sendo feitos ali a gente pode ver um grandioso que tá fazendo uma esquina ali uma sorveteria então vão vir mais 4 mais 5 então não tem como não ser ali é o nosso ponto turístico hoje maior principal cartão postal principal cartão postal hoje é ali então a rua gastronômica tem que ser ali e uma rua gastronômica ela não pode ser é interminável a gente pegar uma filinto miller ou uma gistomec não acaba ela é extremamente comprida a rua gastronômica ela tem começo começo, meio e fim e sempre pequena não muito grande então ali a lagoa realmente por votação pela população inteira já esperava isso né então nós temos um apoio maciço da população pra que realmente a gente dê esse nome à lagoa e todo ponto turístico quem viaja sabe que não tem ponto turístico sem alguma atração de alimentação né exato a alimentação é que faz com que aquele local ele tenha um tchan mais então eu chego qualquer visitante que eu trago e eu vou mostrar a lagoa é interessante que a gente tem ali tem uma sorveteria ali tem um chalé disso ali tem um bom restaurante ali então a alimentação tem esse poder também né Júnior? exato a alimentação ela é o carro-chefe do turismo né quando a gente fala em turismo precisa de estrutura então a gente tem a estrutura básica que é saneamento etc transporte enfim mas você pode ter o melhor ponto turístico se você não tiver comida o seu retorno vai ser muito mais baixo porque as pessoas não adianta quem tá escutando sabe disso se você vai numa praia você vai ficar com fome e aí você vai precisar de um lugar gostoso pra comer se o restaurante e a experiência é boa aí fecha o conjunto da obra né então tem que ter atrativos na nossa parte nós estamos trabalhando muito duro pra que a gastronomia seja a referência realmente na Costa Leste quando nós recebemos turistas de São Paulo eles não vão sentir essa é a meta né não sentirem a diferença entre São Paulo e Três Lagoas pra eles se sentirem em casa é isso nessa rua gastronômica vocês também apresentaram uma proposta pra que os restaurantes ou lanchonetes que estejam nela elas possam utilizar uma via ali na frente da calçada obviamente que tudo regulamentado pela prefeitura pra que seja um local também que as pessoas possam sentar e se alimentar ali isso já acontece nas grandes cidades também São Paulo chama Parklet o Parklet basicamente é o uso do acostamento com um deck você faz um deck um deck de madeira bonitinho pra pessoa sentar ali no acostamento o que é isso? não é na calçada é no acostamento onde os carros estão e geralmente estão a poucas vagas e aí você faz ali um deck justamente pra melhorar essa questão da calçada hoje nós tivemos uma redução na calçada antigamente Três Lagoas existe essa lei em Três Lagoas só que ela não era executada que o estabelecimento só pode ter uma fileira de mesas na calçada mas nós colocávamos duas três e acabava atrapalhando o trânsito e durante a pandemia foi exigida essa lei mudando pra uma pra uma fileira na calçada então nós viemos nós vamos buscar uma solução pros estabelecimentos que já eram acostumados a usarem a calçada como um espaço de mesas e aí o parklet vem pra isso você continua com uma fileira de mesas mas agora você vai poder usar o acostamento por enquanto é um projeto piloto apresentado na câmara pra ser o entorno da lagoa porque tem que ser lá primeiro primeiro a rua gastronômica pra lá é um ponto turístico então fica bonito e também é um lugar fácil de nós controlarmos e ver como vai funcionando obviamente nós vamos expandir esse projeto pra outras regiões quem vai a São Paulo quem vai a Curitiba quem vai em cidades grandes você vê muito em São Paulo toda esquina praticamente tem um parklet então nós só estamos seguindo cidades grandes que são referentes na gastronomia nós não estamos inventando praticamente nada nós só estamos trazendo o que é bom de cidades grandes pra nossa cidade muito bom bom eu imagino que uma das receitas pra esse retorno e talvez pra um novo cenário em 3 agosto é o turismo a gente tem que falar disso bastante mas vamos falar um pouquinho de turismo depois do intervalo um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida Dom Jaime Loteamento as margens do rio Sucuriú lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados a 10 minutos do shopping pronto para construir iluminação pública e rede elétrica rua interna pavimentada rede de água individualizada por lote Dom Jaime Loteamento as margens do rio Sucuriú informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079 construa sua felicidade aqui R.C.N. Negócios Estamos de volta ao nosso R.C.N. Negócios pela Cultura FM TVCHD conversando com o Júnior da Brasel o Júnior a gente falava sobre o retorno sobre essa volta eu tenho pra mim que Tresagoas tem cada vez um pouco de dificuldade de trazer novas indústrias principalmente pelo momento que o país vive o país vive um aumento de desindustrialização a questão do cenário desses benefícios fiscais que são incertos então provavelmente Tresagoas cada vez mais ele vai ter uma tendência de adensar a sua cadeia produtiva ou seja respeitar a sua vocação hoje que é o maciço florestal que a gente tem talvez atividades que estejam ligadas à madeira ao eucalipto aos produtos da celulose e agora a nossa esperança é fertilizante porque nós estamos também o Brasil precisa nós estamos com a UFN3 com a chance de poder suprir essa necessidade do Brasil então quando a gente não tem a curto prazo uma expectativa tão grande na indústria essa indústria passa a ser o turismo ainda mais que a gente aposta bastante nos nossos na nossa região e nos nossos atrativos é a aposta do setor? Com certeza é nosso primeiramente por que que eu falo o que que eu por que que eu falo e planejo as coisas que eu vou falar daqui pra frente eu morei mais de 11 anos no Japão um dos países mais eficientes que tem no mundo ninguém consegue competir com o Japão na eficiência né então eu entendo bastante essa questão da indústria e a força que a indústria tem e os benefícios que ela pode trazer e aí eu morei também na Nova Zelândia na minha época de faculdade durante 5 anos e meio em Queenston durante 1 ano e meio Queenston é uma cidade um vale um vale pequenininho no sul da Nova Zelândia que só tinha na época 13 mil habitantes e eu fui dar uma levantada quantas pessoas visitavam Queenston na época que eu morava lá eles tinham 2 milhões de visitantes por mês caramba 2 milhões Queenston é referência nas esportes radicais então é a capital dos esportes radicais do mundo Queenston então ele tem esse papel e realmente tem muito esporte tem salto de band-jump tudo inventado passeio no lago enfim tem muita atividade lá mas é muita gente pra fazer um comparativo vamos pegar no nosso Mato Grosso do Sul a gente tem Bonito a Bodoquena hoje não só Bonito toda a região da Bodoquena como referência olhando o observatório de Bonito lá eles receberam na época que eles mais receberam turistas lá foram 600 mil em um mês 600 mil então você imagina uma cidade de 13 mil habitantes receber 2 milhões então eu entendo do que eu tô falando porque eu vivi aquilo eu sei o impacto que tem aquela cidade só vivia do turismo não tinha indústria diferente do Japão então o que você falou é verdade a gente não pode o que a gente tem hoje em Terras Lagoas é graças às indústrias a gente tem que sempre agradecer tudo que foi feito por nós em relação a essas grandes indústrias que vieram pra cá e as pequenas também só que o nosso potencial industrial aqui é maciço florestal falando a verdade porque a gente sabe que esses incentivos eles vão acabar um dia pode ser daqui 10 anos eles vão acabar então a gente tem que estar preparado não adianta a gente daqui 10 anos falar agora vamos pensar no próximo setor aí já tá tarde a gente tem que começar antes pra ir equilibrando os setores então realmente o forte que nós temos é o maciço florestal que deve ser mais explorado porque hoje eu acho que eles são pouquíssimo explorados a gente tem só as empresas que exploram celulose uma de papel e praticamente só parece que vai vir mais uma mas assim são poucas comparado a potencial que nós temos e a FN3 logicamente pode ser o maior projeto de capilaridade que pode trazer muito retorno pra Tres Lagos mas é tudo pode pode não é nada certeza e nessas viagens todas resumindo eu nunca vi uma cidade igual a Tres Lagos nunca que tem todo esse potencial de ter o potencial de indústria uma saúde forte pode explorar muito mais a educação e o turismo quando a gente fala de turismo todo mundo pensa em bonito pensa em praia pensa nessas regiões mas Tres Lagos tem um potencial de turístico específico qual é ele? primeiro o primeiro turismo que Tres Lagos tem potencial de negócio nós vamos ter no ano que vem em maio o show florestal novamente que é uma grande um grande evento vai trazer lá 15 mil pessoas 20 mil pessoas e é um evento internacional nós vamos ter um motoshow novamente dentre outros inúmeros projetos de esportes e negócios que tem em Tres Lagos nós temos que só fortalecer ainda mais esses projetos pra que fiquem gigantescos né então o turismo nosso primeiro de negócio depois aventura né e depois o de esportes radicais o aventura com esportes radicais casados ali pra isso nós precisamos fazer algumas coisas é primeiro ter a lei de turismo que a gente não tem já estamos fazendo construindo junto com os conselhos de turismo devemos entregar em fevereiro pra câmara sem isso não tem base não tem como você construir algo sem a lei base do turismo depois disso selo turístico que é padronizar o processo aí vem educação que é cursos relacionados ao turismo aí vem a gastronomia padronizada que contém um selo pra atender os turistas você tem essa estrutura agora você começa a olhar os atrativos que sem atrativos e falando de novo o turismo só acontece com o poder privado não adianta bonito tem dois produtos lá que são municipais dois só o resto é tudo privado e é assim que tem que ser mesmo então pra ser o grande potencial que nós temos em questão de turismo de aventura como eu falei são os esportes um deles são os esportes aquáticos de terra no ar são esses vou dar um exemplo pra vocês em bonito agora teve a 21k se eu não me enganar é esse nome em bonito eles receberam mais de 5 mil pessoas em um final de semana pra correr bike e eu acho que tinha moton bike três só três esportes num final de semana 5 mil pessoas é muita gente hoje nós não temos nenhum evento de rua de corrida de ciclismo que chegue nessa magnitude por quê? porque lá a cidade quer que isso aconteça ela tem políticas municipais pra que isso aconteça pra quem tem eventos dessa magnitude então a gente tem que entender que isso traz muito dinheiro pra nossa cidade tiveram uma reunião também que eu até participei tava um representante da parte de nado isso ao ar livre não sei como é que é também tem competição disso tem então hoje em Três Lagoas acontece mais de 50 que a gente levantou mais de 50 eventos só que são pequenos de esportes então vai ter um ciclo vai ter vários corridas de ruas só que são na média de 300 participantes o que nós queremos é que passe de mil por isso que o trabalho da Brasil é incentivar o turismo agora também de aventuras investindo financeiramente na estrutura desses eventos mas como é que fica todo esse potencial a gente falou por exemplo dos eventos de pesca jet ski você falou os encontros náuticos festas que estão tendo aí nesses locais essa questão agora de nado que a gente falou mas eu preciso de estrutura então eu preciso de área de camping eu preciso de pousada na beira do rio eu preciso de alimentação como é que eu vou pra um lugar desse e não tem um atrativo nada né e como é que é essa relação se é tão difícil o relacionamento por exemplo com a CTG e não se estimula o crescimento do turismo do entorno do lago como é que a Brasil tem trabalhado isso hoje nós já passamos pro governo municipal o executivo municipal nosso que a maior vitória em relação ao turismo que nós podemos conquistar que já se prolonga há mais de 15 anos é a solução referente à área de APP é a anuência da CTG hoje é a anuência da CTG o que que quer dizer isso? hoje pra você trazer investimentos pra cá você só vai conseguir trazer se as pessoas conseguirem construir na beira do rio porque não adianta você construir 50 metros longe da praia não é isso que as pessoas estão buscando então a área de APP hoje você hoje a licença ambiental está com o município e seria muito mais fácil a gente fazer várias coisas devido a estar com o município porém você precisa pedir uma anuência precisa pedir pra CTG enviar o seu projeto lá e a CTG falar você pode construir esse projeto na minha área porque são intervenções mínimas de pouco impacto são de baixo impacto são todos de baixo impacto seguindo as regras e tudo mais então isso a CTG hoje ela simplesmente não responde as pessoas enviam projetos investem seu dinheiro enviam projetos e não tem resposta então isso isso pra nossa cidade tá realmente brincando o nosso crescimento na beira do rio nós temos um potencial gigantesco em volta do lago as pessoas que vão ver eu falo do Aqualinda vão descer entre as lagos pra ir Andradino e vão ver o nosso lago gigante elas vão perguntar eu posso fazer alguma coisa eu quero comprar um rancho eu posso construir algo que seja de baixo impacto pra explorar turisticamente não, você não pode porque a CTG não vai simplesmente te responder então o governo o município tá lutando pra resolver essa questão da CTG o poder público entrou na parada entrou na briga a gente vem falando pra muitas pessoas sobre esse assunto nós estamos levantando esse assunto até que o governo do estado é a solução muda da noite pro dia a realidade dos ranchos eu tenho um contato de 30 rancheiros que estão só esperando essa mudada na realidade pra fazerem grandes aportes na nossa cidade então imagina o potencial que tem isso então a área de APP é o primeiro passo liberando construção na área de APP a CTG acelerando o processo e assumindo a sua parte em relação a isso ela não pode ficar omissa do jeito que ela está hoje ela está causando danos financeiros pra nossa cidade sem contar que obras de baixo impacto elas são ambientalmente legais na verdade são obras que são necessárias pra manter o lago da forma como ele está e até melhorando futuramente tá então a área de APP é a melhor coisa você fez isso então o balneário consegue ser melhorado você consegue fazer mais coisas a estância JS o Joaquim investidor que está há mais de 10 anos investido no turismo pode fazer coisas ainda muito mais grandiosas fora o balneário quais são a água fora outras potenciais que nós temos é o parque linear né isso aí é um projeto municipal fantástico excepcional e nós demos algumas dicas pra eles que é ali naquela área do antigo trilho da NOB isso mesmo que corta a cidade é isso mesmo ali é ali é um parque pra ser um parque linear que vai sair dali e vai pra dentro dos bairros né nós falamos pra eles sensacional só que um parque sem comida ele não vai ter tanto fluxo assim ou sem esporte e tudo mais então são coisas que elas convergem então nós demos a sugestão de colocar gastronomia dentro do parque como containers né containers são modulares são mais simples ou até os trilhos né hoje nós temos vagões parados acho que mais de 40 vagões da época antiga nossa pode até transformar esses vagões em locais de gastronomia imagina que lindo né você poder comer dentro de um vagão bacana mesmo a pessoa vai atrás fora isso como eu morei no Japão então as flores né hoje é olim olambra olambra é tem o a expo flora flora deles lá eles recebem mais de um milhão e meio de pessoas durante um mês é uma cidade que eu acho que tem 13 mil habitantes se não me enganar também 15 mil habitantes mais ou menos então uma cidade pequena que recebe muita gente pra olhar tulipas olha que incrível e turista não vê preço né não vê preço eu costumo falar que eu fui pra fui com as minhas filhas pra Campos do Jordão conhecer e nós fomos subir queriam conhecer o tal do morro do elefante se não me engano e tiraram uma fotinho lá com um elefante parado já custou não sei quanto aí já sei aí depois tem um brindezinho você entra numa lojinha cheia de elefante já gasta com elefante Beto foi uma tragédia mas quando você tá viajando cara você quer divertir isso aí você quer aproveitar é então você realmente você quer ver coisas únicas é isso é um perfil diferente de dinheiro que chega né e ali no parque linear colocar pelo menos nem que seja não seja ele inteiro mas que seja 5 quilômetros alguma coisa assim plantar todo todo o mesmo tipo de IP IP roxos porque os IP roxos eles florem aproximadamente próximo ao aniversário da cidade ali em meados de junho como se fosse um corredor de IP corredor de IPs se qualquer um que colocar aí sakura no Japão você vai ver como é lindo e como os festivais dos templos que são só com o mesmo tipo de sakura como atraem pessoas pra comer embaixo do próprio sakura e hoje nós estamos falando das mídias sociais a foto disso fica roda o mundo inteiro né aquelas folhas todas no chão depois exato então por isso que precisa ser da mesma cor porque aí nós vamos ter o festival dos IPs e por que esse IP? de novo porque ele é em junho em junho as atividades náuticas elas diminuem muito devido ao frio e tal as pessoas não querem tanto ir próximo ao rio então nós temos que ter atividades na cidade já pensando nesse futuro num calendário também exatamente bom e desculpa André então assim o que a gente implementou pela Brasel porque a gente fala essas coisas e aí você fala ah mas quem que vai investir nisso? nosso lado nós colocamos o Turismais Turismais é uma taxa de 50 centavos que você ouvinte vai e pode doar indo nos estabelecimentos associados a Brasel na hora que você finaliza o seu consumo você pode estar pagando esses 50 centavos a mais ali doando pro estabelecimento esse valor pra vocês terem uma noção nós já investimos começou mês passado nós já investimos em três eventos um evento vai ser amanhã já tá trazendo domingo vai tá trazendo mais de 500 pessoas pra cidade nós estamos investindo no evento do festival de hambúrguer do pão lendário que a expectativa é na casa de 600 a mil pessoas pra trazer pra cidade então olha o tanto de retorno que tá trazendo nossos investimentos e aí nós temos mais um evento grande que ainda não posso mencionar pra meados do ano que vem que aí já vai ser mais de 10 mil pessoas o evento o Turismais é uma contribuição pequena que na verdade já tá sendo implantado em todos os restaurantes quando você consome você acaba ajudando um pouquinho exatamente então é vocês quem tá escutando pra entender é você mesmo ajudando a sua melhoria de vida e a melhoria de vida dos seus filhos como eu falei se nós não fizermos isso por nós o privado conseguindo ajudar o privado nós não vamos muito longe nós precisamos ir buscar investimento por exemplo a Brasel quer ir buscar grandes investimentos essas pousadas de beira de rio que é famosa por gastronomia tem a Quinta do Sardão perto de Aracatuba por que eles não tem mais uma aqui porque é longe daqui até lá não é tão perto então tem condições de ter mais uma aqui só que nós temos que ir até lá trazer a pessoa até que tem investimentos nisso tudo participar de congresso enfim Turismais entra em tudo isso pra fomentar realmente o turismo da nossa cidade eu sou chato eu já aderi quando eu vou no estabelecimento eu já pergunto tá aí os 50 centavos do Turismais pra eu ajudar é isso aí eu toda vez eu pergunto muito bom ô Júnior Aqualinda o que realmente o setor espera é realmente isso tudo nós podemos é vai ser um diferencial também nós vamos colher frutos também como é que o setor vê o Aqualinda o Aqualinda as pessoas sempre é o que eu sempre falo os planejamentos que a Brasil apresentou durante esse ano também assustaram as pessoas então o novo ele sempre choca e o Aqualinda realmente veio pra dar uma rasteira em grandes parques no Brasil inteiro não tem algo similar na nossa região com certeza não tem algo similar é um parque temático muito diferente dos Laranjais os Laranjais já é um parque grande com várias piscinas vários atrativos agora o parque Aqualinda ele veio pra ser impacto nacional e da América do Sul inteira então a expectativa ali já de começo pra vocês terem uma noção é de 15 mil pessoas 15 mil visitantes o parque dos Laranjais ele recebe 20 mil visitantes só que já fazem anos que existe ele chegou a 20 mil agora esse já tá começando com 15 mil então aonde isso vai parar né e se você pensa em 15 mil pessoas vamos pensar menos vai vamos pensar em 5 mil pessoas que vão no primeiro mês do Aqualinda por dia isso quanto dessas pessoas conseguem efetivamente ficar em Andradina 500 onde o resto vai ficar em Três Lagos que é a cidade polo mais próxima e nós temos um exemplo disso quem já foi a Laranjais você pode ver que as pessoas vão em Laranjais mas não ficam em Olímpia eles não ficam em Olímpia onde eles ficam né Rio Preto certo que é uma cidade com mais estrutura então com certeza isso vai acontecer só que se nós sentarmos e não nos estruturarmos então Andradina vai se estruturar e vai passar a gente não agora mas em 5, 10 anos ela passa a gente porque lá nós temos um investidor que é muito robusto que quando quer fazer faz acontecer que é o Mário Celso então se ele decidir que vai colocar um aeroporto lá ele vai colocar um aeroporto lá hoje a gente tem tudo pra surfar nessa onda né nós temos um aeroporto mais estruturado que o de Andradina ou seja um belo aeroporto nós temos nós temos uma rede de hotelaria imagino que também mais preparada aqui de Andradina e a gastronomia também e o nosso rio né com certeza o ideal o ideal tinha que ser o seguinte ele vem pra Trêsagoas vai lá um dia no parque e volta essa é a ideia então o Mário recentemente teve aí pra fazer uma palestra e ele falou exatamente isso aqui nós temos que vender como um conjunto da obra Trêsagoas precisa criar mais atrativos privados obviamente relacionados ao lago que aí vai atrair a pessoa então até pro Aqualinda é atrativo em vez da pessoa às vezes ter ficado dois dias ela vai ficar cinco ela vai comprar também o pacote do Aqualinda de cinco dias e não de dois dias é porque pro pai rapaz ficar dois dias inteiros num parque não dá não dá você precisa de algo mais exato então nós temos algumas coisas que a gente precisa melhorar sim no aeroporto precisa de algumas mudanças que a gente já passou pra pessoal da prefeitura então assim a prefeitura todos os projetos e tudo que a gente apresenta são muito bem recebidos a gente só tem a agradecer nesse sentido então a gente tá trabalhando lado a lado ali Júnior pra gente encerrar mas eu não podia deixar de falar disso a gente tem visto um movimento muito bacana que é a Aliança das Entidades né explica um pouquinho como é que isso nasceu de maneira resumida e como é que tá hoje como é que vocês veem esse movimento que musculatura tá tomando é primeiro primeira coisa foi foi uma foi um saldo positivo que nós tivemos do do comitê do comitê de combate ao coronavírus ali no comitê quando o prefeito chamou as entidades pra sentarem no comitê pra participar e darem as suas opiniões e defenderem os seus lados e justificarem tudo todo o processo o prefeito praticamente deu um passo ali pra Aliança surgir então a Aliança depois que o comitê tava se encerrando nós fizemos um movimento em março pra entregar um documento junto ao São Comercial Sindicatural a Age e o Integra Costa Leste entregamos um documento é no governo do estado que nós pedimos já vários auxílios energia vários auxílios que depois acabaram acontecendo nós podemos falar que a gente teve um pedacinho de solução pedido ali no meio então a Aliança de Entidades a partir dessa data ela começou a ser criada com o intuito de lutar por alguns projetos que são similares então por exemplo não faz sentido só a Associação Comercial e o Sindicato Rural lutar pela FENI 3 sendo que impacta todas as entidades não é verdade? financeiramente não faz sentido a 262 só o Sindicato Rural lutar pela 262 porque a 262 tem um impacto grandioso que é a rodovia ali que passa por dentro da cidade ainda na Ranufo que terrível indo pra Campo Grande de estar péssimo e tudo mais então essa é uma luta que é de todos nós então o turismo ah mas só a Brasil vai lutar pelo turismo não impacta todo mundo também impacta o comerciante impacta todo mundo então a ideia da Aliança de Entidades primeiro é um movimento sem egocentrismo a gente fala muito disso não é não é um movimento ele é político mas ele é político não o jurado fala muito isso eu concordo também você não precisa ser político pra fazer política quando nós sentamos com o poder público pra negociar nós estamos fazendo política ali então a Aliança de Entidades vem pra isso quando nós vamos conversar com o poder público e é um assunto que envolve todas todo mundo vai todo mundo dá um apoio na questão da CTG faz quanto tempo que a gente tá fazendo reunião com a prefeitura com as secretarias e foram todas da Aliança pra falar olha a área de APP precisa ser solucionada isso vai revolucionar a cidade então são grandes são pequenos movimentos que às vezes que você que tá em casa não vê todos os dias mas que as entidades estão fazendo o seu papel por isso que eu falo o associativismo pra você que tá em casa é importantíssimo é o único jeito da nós pequenos ficarmos muito grande é juntos então eu peço pra que todos que estão aí se você tem um negócio se associe na associação mais próxima que você tem mais identidade com o seu negócio porque é isso que faz a diferença você sozinho não vai conseguir lutar pelas coisas que você almeja ou sonha mas dentro da associação você vai conseguir muito bacana eu vou ter que eu vou ter que encerrar a entrevista Beto que tá chegando a nossa hora daquele croissant caprese lá no Elzinho Garfo senão é hora de sair ele é agora eu tenho anotado ô Juno obrigado pelo papo como sempre muito bacana poxa isso nos dá um um ar de de otimismo de esperança né cada vez que a gente ouve essas coisas e vê acontecer e ter pessoas engajadas aí como você a gente fica muito feliz esperando um futuro melhor pra nossa cidade obrigado viu meu amigo imagina obrigado a todos obrigado André obrigado ao grupo RCN obrigado aos ouvintes aí que no belo sábado tá escutando as nossas ideias e nossos projetos pro futuro o nosso RCN Negócios fica por aqui eu espero você sábado que vem com mais o convidado até lá tchau E aí Natal na cultura é do peru Aqui não precisa sobiar, ele vai se mostrar Funciona assim